Olá! Quer aprender a fazer o agachamento sumô com queropel da forma perfeita? Então vem comigo que eu vou te ensinar! Oi, oi! Eu sou a Carol Rivas e hoje eu vou explicar pra vocês com detalhes como fazer o agachamento sumô com queropel, ok? Então vamos lá! Você vai precisar de um ou dois queropel, aí vai depender do que você tem disponível do seu nível de condicionamento, tá? Eu vou explicar das duas formas. Então se você tiver um só, é só você segurar ele aqui, ó, com as duas mãos, ok? Essa é a posição inicial. O que vai mudar você fazer com dois, é que aí você vai estar com um em cada mão, tá? E aí eu recomendo que você segure com a palma da mão, ó, voltada pra frente, tá? Fica mais confortável do que assim, tá? Mas não tem um certo e errado nessa questão da mão, tá? Eu prefiro fazer desta forma, ok? Então você vai deixar aí os pés voltados para fora, peito aberto, ó, e jogar o quadril lá pra trás pra realizar o agachamento sumô. E na volta não trava o seu joelho, ok? Então eu fiz aqui com dois e agora eu vou fazer com um. Ó, peito aberto, agachou e volta. Vou fazer de lado pra vocês verem, ó. Pés afastados, pontinha do pé pra fora, peito aberto, agacha e volta, tá? Então lembrando, o agachamento sumô, ele vai trabalhar quadríceps, tá? Que é essa parte aqui da frente da coxa. Vai trabalhar também, ó, glúteos, tá? Que é o bumbum. E você vai ter uma ênfase nas fibras daqui, ó, da parte interna da coxa, ok? Dos adutores. Então, por isso que esse exercício é bastante usado aí, quando a mulherada quer dar uma caprichada nessa região, tá bom? Então pontos importantes. Postura, peito sempre aberto, tá? Na hora de executar o exercício, ó. Peito sempre aberto. Joga sempre o bumbum lá pra trás, ok? E o peso sempre tem que estar lá no calcanhar, tá bom? Pra você não fazer assim, ó. O joelho não pode vir pra frente, tá? Sempre bumbum pra trás, ok? E aí tenta também você realizar esse movimento sempre de forma mais lenta e concentrada, tá bom? Não precisa fazer tão rapidinho, tá? Então tá lá com o peso, ó, concentra. Combinado? Então se você quiser este exercício, se você quiser um treino personalizado, manda uma mensagem pra mim num link que tá aqui na descrição do vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá? Que eu vou te explicar tudo, como é a minha forma de atendimento personalizada, tá bom? E se você tiver alguma dúvida desse exercício, ou sugestões de outros exercícios, outros vídeos aqui que você gostaria que eu gravasse pra vocês, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler tudo com muito carinho, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.